Estamos unidos de informações acerca de indivíduos que controlam o travo de drogas no bairro Amaro Lanari que eles estariam comercializando também armas de fogo. Nós comparecemos ao local, realizamos a operação e com o tirocino policial nós conseguimos ter isso na prisão de três autores de travo de drogas, mais de cem cartúrgios de munição 9mm, como são calibre 36, calibre .35, além de seis armas de fogo, sendo dentre elas quatro pistolas novas com mira holográfica, com mira laser também, além de porções de cocaína, de rachixe e de maconha. Esse indivíduo já tem essa ficha criminal, sobretudo pela natureza de travo de drogas, e as armas estão sendo comercializadas, e segundo os próprios autores, as armas seriam de propriedade do travo de drogas, estariam à venda para poder levantar dinheiro para as ações criminosas. Graças a Deus o raio caiu no Vale do Aço, o Batalhão Rota fez presente, a Polícia Militar, sempre ao lado da sociedade de bem, da sociedade de ordeira. Fizemos nossa parte, agora entregamos as mãos à Polícia Judiciária, na Polícia Civil, e posterior ao Poder Judiciário para as providências cabines. Agora, sargento era esta na viatura do Batalhão Rotam, uma pintura totalmente diferente, eles não estavam acostumados. Num momento eles assustaram, tentaram fuga, qual foi a reação? Sim, eles assustaram, ficaram bem inquietos pelo que foram abordados, e o padrão da abordagem do Batalhão Rotam tem bastante energia, com muita técnica e profissionalismo, e tivemos êxito graças a Deus na operação.